Eu vejo uma botija de barro, essa botija de barro, eu vejo até mesmo o teu nome lá dentro, e eu vejo quatro notas de cem reais. Eu falei, Deus, por que tem essas notas de cem reais? E eu vi a sangue aspergido sobre essas notas e essa vasilha. A pessoa luta com o teu nome na macumba, para que você não prospere, para que você não adquire e para que você não tenha felicidade. Hoje, Deus está entrando na cidade de frutal, Deus fala para mim, tirando o teu nome de lá. É uma rincha de algum tempo atrás que alguém guardou você no coração. Hoje, Deus está jogando por terra essa rincha e jogando o implamento. Deus, para você saber que a revelação é de Deus, tem alguém da tua família que tem trazido uma tristeza muito grande no teu coração. Deus manda te dizer que hoje ele alegre o teu coração e vai fazer a alma na vida dessa razão. O que é Deus na tua vida? O que é Deus na tua vida?